Bom dia, o tijolo, o tijolo, opa, tá caindo tudo hoje, mas não, vamos deixar cair. Um jovem bem sucedido, executivo, dirigia em alta velocidade sua nova Ferrari. De repente, um tijolo espatifou-se na porta lateral de seu carro, da Ferrari. Freou buscamente e deu ré até o lugar de onde teria vindo o tijolo. Saltou do carro, pegou buscamente uma criança, empurrando-o a quanto veículo, estacionado e gritou. Por que isso? Quem é você? Que besteira que você tá fazendo? Esse é um carro novo e caro, aquele tijolo que você jogou vai me custar muito dinheiro, por que você fez isso? Por favor, me desculpe, eu não sabia mais o que fazer, implorou o pequeno menino. Ninguém estava disposto a parar e me atender nesse local. Lágrimas corriam do rosto do garoto, enquanto apontava na direção dos carros estacionados. É meu irmão. Ele desceu sem freio e caiu de sua cadeira de rodas e não consigo levantá-lo. Soluçando, o menino perguntou ao executivo, o senhor poderia me ajudar a recolocá-lo em sua cadeira de rodas? Ele está machucado e é muito pesado pra mim. Movido internamente, muito além das palavras, o jovem motorista, engolindo um imenso nó, dirigiu-se ao jovenzinho que estava caído, colocando em sua cadeira de rodas. Tirou o seu lenço, limpou as feridas e arranhões, verificando se tudo estava bem. Obrigado e que Deus possa abençoá-lo, agradeceu a criança. O homem viu então o menino se distanciar, empurrando o irmão em direção à casa. Foi um longo caminho até a Ferrari, um longo e lento caminho de volta. Ele nunca consertou a porta amassada, deixou assim para lembrá-lo de que não ir tão rápido para a vida que alguém precisasse atirar no tijolo para obter sua atenção. Deus sussurra em nossas almas e fala aos nossos corações. Algumas vezes, quando não temos tempo de ouvir, ele tem que jogar o tijolo em nós. mensagem enviada pela Jaqueline, o tijolaço. Eu lembro dele todos os dias, espero que os amigos também lembrem. Pai é pai, paizão lá em cima, nosso Deus, nosso orientador, é bom lembrar dele.